Música Apesar de toda expectativa e discussão em torno do projeto de reajuste do IPTU, o prefeito Paulo Garcia pediu a retirada das matérias da Câmara de Goiânia. São dois projetos, um deles prevê o IPTU progressivo em razão do valor do imóvel para 2018. O segundo projeto reajusta a planta de valores imobiliários em 39,8% para 2015 e 39,8% também para 2016. Quem pediu a retirada em nome do prefeito foi a vereadora Célia Valadão, líder de Paulo Garcia na Câmara. Foi um pedido que foi feito pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito Paulo Garcia, para uma retirada momentânea. O prazo para devolução, ele não me informou, mas assim que me informar eu estarei também me informando a essa casa. Será para que seja feita uma avaliação técnica diante da nova proposta de um índice que foi reduzido para 39,8% para que seja feita justamente essa avaliação com planilhas apresentadas e anexadas ao projeto também. Então o que nós temos agora é que aguardar um pouquinho, ver o que será debatido e apreciado através dessa avaliação técnica e nós aqui estaremos mais uma vez abrindo o diálogo, a votação para que cada vereador faça o seu papel de acordo com a sua consciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho